Escrever um bom texto, fazer uma excelente redação e estar antenado, atento para quê? Para as ciências humanas, para as linguagens, para a matemática e, é claro, para todas as ciências da natureza e humanas juntinhas. Onde? Aqui na Assembleia, na Assembleia no Enem. Projeto histórico, único em todo o Legislativo do país, para você no dia 13 de agosto, das 8 às 11h40. Então você pode se inscrever, procure sua direção, Núcleo Regional de Educação e a Diretoria de Comunicação aqui da Assembleia.